Boa tarde, gente lindas, tudo bem com vocês? Gente, durante o show do Zezé de Camargo lá, né, foi vaiado lá por causa da Graciela Amante, né, gente? Vaiaram ele bastante, dizendo aí que ele tá com falsidade, porque que ele não chuta o balde logo e paga pensão pra ela, já que ele vive com a Dani, então o povo lá passou vergonha no Zezé. O Zezé já tá acabando aí com a carreira dele por causa dessa amante, né, gente? E aí o que que acontece? O Zezé não falou muita coisa não, ele só falou que tudo tem a hora certa, né? Isso que ele falou. Então quer dizer que ele tá esperando a hora certa, gente, pra poder chutar o pé na bunda da amante? Ou ele falou isso lá só pra... porque tinha muita gente vaiando ele lá, né? Muitos perguntando se o Fih era dele mesmo, se ele ia fazer DNA. Nossa, ele foi muito vaiado, ele foi muito criticado lá, né? Ele ficou até meio sem jeito, meio sem graça, né? E de continuar o show, né? A gente vê que ele baqueou um pouco, ficou um pouco baqueado. E aí, na hora lá, né, ele falou, vambora da sequência do show. Ele tem o costume de parar um pouquinho e conversar, né? E aí, quando ele parou um pouquinho, o povo começou, né? Perguntando, e aí, você vai fazer DNA? Será que é seu mesmo? Por que você não chuta o pé na bunda dela? O povo não gosta da Graciela, gente, o povo não gosta. O povo odeia. É muito pouca gente que gosta dessa mulherzinha. Se ela tivesse vergonha na cara, ela não ficava por na cara na internet, né? Mas ela quer aparecer a todo custo, qualquer custo, né? Então, gente, o Zezé foi muito vaiado, muito criticado, né? Pelo público lá, dele lá. Muita gente, né, toma umas, né? E vai pra esse lugar aí. Aproveita que dá cabeça cheia, né, gente? Dá cabeça quente, né? Muita gente aí falou pra ele lá. Você tem que fazer DNA, porque pode não ser seu. Pode ser uma farsa, né? E tudo. E aí, gente, o Zezé ficou sem graça, sem reação. E continuou o show muito sem graça, viu, gente? Muito sem graça mesmo. Mas, ultimamente, o show que o Zezé andam fazendo, gente, eles andam fazendo isso mesmo. Andam criticando eles, falando mal dela, né? E muita gente também, puxa saco, né? Muita gente leva um presentinho, né? Pra ele. Já pensou se alguém faz uma macumba onde ele dá o presente pra ele levar, né? É. Uma macumbinha aí, hein? Vê que o povo tem raiva dessa amante, hein? É. E muita gente também esperando ele no portão, na saída, vai no camarim, entregar presente, né? Pro bastardinha, pra bastardinha que tá vindo aí, né? Se vier, né? Que ainda falta nove meses, né? Tem que ver se vem, né? Porque, como se diz, tá muito longe ainda, né? Eu tô achando que ela tá expondo muito essa barriga, né? Isso dá olho grande, isso dá raiva no povo, isso aí é complicado, né? Eu acho, não sei não, se esse filho vingar, tudo bem, né? Não é que eu tô desejando mal. É ela mesma que isso não reserva. É, imagina se fosse eu, se eu ia ficar botando minha barriga, a cara, a tapa pros outros ver. Não! Ela tá aproveitando a mão pra fazer graça agora, né? É como eu disse, se vingar, né? Se nascer, né? Mas o jeito que ela tá fazendo, eu não sei não, viu? Até o próximo vídeo!